da sua subscrição. Nesse momento, a presidência levanta a reunião para deliberações anteriores. Estão suspensos nossos trabalhos. Lê até aqui. Projetos de leis, do início 677, de 2015 até 4871, 2017, o deputado Ogão Andrada, e dos projetos de leis, início 5.130 até 753, o deputado Dalmo Ribeiro. Indago ao relator, deputado Ogão Andrada, que está em condições de emitir os seus pareceres. Estou em condições, senhor presidente. A palavra do relator. Projeto de lei 677, de 2015, opínuo da proposição... Ah, está bom. Projeto de lei 677, de 2015, Projeto de lei 699, de 2015, Projeto de lei 3678, de 2016, Projeto de lei 3967, de 2016, Projeto de lei 3.982, de 2017, Projeto de lei 4.044, de 2017, Projeto de lei 4.074, de 2017, Projeto de lei 4.160, de 2017, Projeto de lei 4.445, de 2017, Projeto de lei 4.871, de 2017. Opino, Sr. Presidente, por dar as proposições à redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, presença da ação final. Encerra a discussão. Apresento nos termos do artigo 200 do Regimento Interno, oriento os parlamentares que a votação simbólica, os deputados que desejaram aprovar a matéria deverão permanecer assentados, parlamentares que desejaram reitada deverão se levantar. Em votação, presença da ação final. Os deputados que após o momento em que se encontram estão aprovados. ao relator Dalmo Ribeira, a redatoria dos projetos anteriormente relacionados. O indacto está em condição de emitir os seus pareceres. Perfeitamente, Sr. Presidente. A palavra do relator, deputado Dalmo Ribeira. A nossa responsabilidade. Projeto 4074, de nossa autoria. Eu não posso, eu não posso. Não, você é daqui para baixo. Ah, para cá. Beleza. O projeto de lei 5130, de autoria de V. Exª, deputado Duarte Bechir, reconhece o modo de fazer o doce e cartucho no município de São José do Alegre. Também o projeto 5276, do deputado Bosco, que reconhece como relevante a artereia escultural, a festa de Nossa Senhora da Cabeça. também o projeto 5306, do deputado Marília Campos, que acrescenta os incisos 5º e 7º, na Lei Complementar de dezembro 121,043. Estes são os nossos projetos. Estou emitindo o parecer, dando o parecer final de proposição, de acordo com os aprovados pelos novos pares desta comissão. Estes são os nossos pareceres. Em discussão o parecer da relação final, e cesta a discussão em votação, os senhores deputados, que a própria nossa senhora se encontra, estão todos aprovados. Então, continuando a nossa relatoria, projeto de Lei 5306, da deputada Marília Campos, que acrescenta os incisos 5º e 8º, projeto 5455, do deputado Wilson Batista, executivo a habilitar o Estado especializado em diagnósticos, projeto 140, do deputado João Leite, autoriza o Estado a utilizar veículos automotores apreendidos em razão da prática de ilícitos, projeto 141, do deputado João Leite, que dispõe sobre a inclusão do tema empreendedorismo, o projeto de Lei 326, do deputado Charles Santos, sobre o turismo pedagógico nas escolas, o projeto 3776, que dispõe sobre as ações de prevenção à gravidez, projeto 729, de autoria do deputado doutor Wilson, que dispõe sobre os direitos usuários de ações e saúde, e o projeto 753, do deputado Raul Belém, estabelece prazo para que os órgãos de administração pública, direto e indireto, fundações sejam relacionadas a entidades competentes e diretamente pedidos de informações. São esses nossos pareceres, estamos opinando pela procedência dos pareceres, conforme aprovado pelos nobres pares. Esses são os pareceres. Agradeço a vossa excelência. Em discussão, para a exerção final, a exerção de escravo e a votação para a exerção final, os deputados que aprovam o assunto se encontram, estão todos aprovados. Projeto de Lei 906, 2019, 1.069, 2019, 1.089, 2019, 1.092, 2019, 1.204, 2019. Opino, por dar as proposições, a redação final em conformidade com o aprovado pelos nobres pares durante a tramitação. Em discussão, para a exerção final, e se é sedução, em votação para a exerção final, os deputados que aprovam o assunto, enquanto estão todos aprovados. Indagam aos pares se alguma matéria a ser tratada nessa fase. Eu só queria dar conhecimento ao deputado Dalmo Ribeiro, à vossa excelência, deputado Ogal também, que nós estamos indo à cidade administrativa agora e teremos um encontro com o secretário Bilac. A pauta é tratar do requerimento que foi aprovado aqui ontem, deputado Dalmo Ribeiro e deputado Ogal Andrada. Nós vamos solicitar ao Estado, nessa audiência, que se manifeste a favor das diretoras antes do Tribunal de Justiça decretar que transitou em julgado cortando os vencimentos delas. Então, o secretário Bilac e a secretária Júlia estão nos aguardando. Foi aprovado ontem na comissão de redação final. E eu sei que, vossa excelência, é ziluso e que esteve à frente também do movimento daquela audiência pública. Isso. Então, se achar conveniente, irmos juntos às três horas na sala do deputado Bilac, nós estaremos lá pedindo oficialmente que o Estado se manifeste, impedindo que a sentença transite em julgado, pedindo um prazo, tentando entender, mudar a legislação do seu caso, para que as diretoras não tenham a redução dos seus vencimentos, que é o fim do apostilamento. Fica a comunicação. Passa a palavra, vossa excelência. Quero agradecer, vossa excelência, faremos tudo o possível para estar presentes. Estamos aguardando também, quero convidar, vossa excelência, para o nosso advogado-geral de Estado e toda a equipe possam nos receber segunda-feira. Então, fizemos um trabalho com o pessoal, já estivemos com ele. Então, hoje faremos, com certeza, esse primeiro encaminhamento, às três horas, o secretário Bilac Pinto. Estamos aguardando a advocacia-geral, do qual teremos o prazer que vossa excelência nos acompanhe. Eu farei acompanhamento com muito prazer. Beleza, estaremos lá, então. Agradeço pela atenção. Cumprindo a finalidade da reunião, a presença agradece para os presidentes parlamentares, com o mesmo propósito reunião ordinária, determinado fato da Arce, enterra os nossos trabalhos. A todos nós, muito obrigado. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto